As melhores tornam aqui Sucesso Revolução Gospel com Videane Carvalho Um programa que traz pra você novidades do mundo gospel Muito bem gente, nós estamos aí de volta com o programa Revolução Gospel E participando aqui do nosso programa Nós estamos aqui com esse talento excepcional Que está revolucionando aí o mundo E aqui também no nosso programa a cantora Vânia Silva Olha só, que lindo aqui, né? E essa linda aqui ungida do Senhor E vamos estar aí apresentando melhor o trabalho dela Vânia, paz, tudo bem? Paz, tudo bem, é um prazer estar aqui com a ti O prazer é tudo meu O seu CD é o primeiro? Nós estamos com o segundo trabalho Olha que bom O que é não desista Não desista, está chegando surpresa aqui Opa, o terceiro CD? O terceiro CD, é isso aí O terceiro filho Olha, gente, o Michael por aqui O Michael Lima, gente Ele é o melhor designer gráfico do mundo Revolucionando aí, né Michael? É isso aí Vânia, esse seu último CD tem composições de quem? Roberto Reis Olha que legal Amar Santana Moisés Preto Meu amigo Fernando Filho Sim, abenço Jô de Santos E é isso aí O pessoal vai estar bacana Ah, que bacana É super eclético, né? Maravilhoso Legal, e como que está o ministério? Deus, os lugares que você tem pensado? Temos viajado em alguns estados do nosso país De norte, sul, leste Estamos fazendo a obra de Deus E Deus tem confirmado Tem selado o nosso ministério E salvações de almas E Deus tem feito coisas lindas Eu tenho certeza que você Que pode estar nos ouvindo aí na internet Acesse Vânia Silva Você vai ouvir o nosso trabalho maravilhoso Isso, não Mas ela vai dar uma palinha aqui pra gente Ela vai dar uma palinha aqui para os internautas Para a gente estar conhecendo melhor aí as canções da Vânia Silva Vânia, você é paulista? Sou pernambucana Pernambucana Mais uma pernambucana que eu encontro aqui, viu, gente? Aqui nos Gedeões é a sua primeira vez? Minha primeira vez aqui nos Gedeões Primeira vez É mesmo? Olha que benção, gente É, que bom É isso aí É essa festa total Vamos lá, então Uma palinha Vamos ouvir aí Vânia Silva Silva Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque a chora onde eu pude alcançar Os planos de Deus É isso aí, pessoal Não desista dos teus sonhos E creia que Deus vai fazer acontecer Muito bem E você é pregadora? Prego também É, que ela também, né? Ela fala bastante Ela tem cara de ser pregadora também Porque geralmente as cantoras são mais tímidas Não, mas ela fala Ela fala um pouquinho Não, isso não é o mal da mulher É o bem da mulher, né, gente? É, né? Ai, desse mundo se não existisse as mulheres Nós estamos revolucionando o mundo É isso aí E revolução O que é revolução pra você? Já que o nome do programa é revolução gospel Revolução pra mim Revolução pra mim É, assim, o que Deus tem feito na minha vida Deus está aqui Deus tem revolucionado através da minha vida Deus tem revolucionado muitas vidas Deus tem liberdade Isso aí Revolução pra mim É o que Deus tem me dado no ministério Muito bom E tem mais novidade pra esse ano? Liberdade De estar aqui Passando pra você O que Deus tem feito na minha vida Ele vai fazendo a tua vida Vai revolucionar Bacana, Vânia E você Tem mais alguma novidade pra esse ano de 2013? Tem Tá surgindo aí Um novo trabalho Já está fechando repertório? Já, já está fechado Já fechou repertório? Já fechei Olha, então E no mês de junho Vai estar aí um novo Em junho já vai sair? Em junho Aí, gente, novidade E vai ter música de quem? Vai ter música Exclusiva O Denner, meu amigo Fernando Filho Amigão Moisés Cleiton Moisés Cleiton Vai estar Roberto Reis Novamente Ei, Roberto Tá em todas Edmar Santana Sim, Edmar Olha, são os que tem sempre nos prestigiados Sim Com as suas belíssimas composições Bacana, muito bom Vânia, foi um prazer estar com você aqui No programa Revolução Gospel Que Deus continue revolucionando a sua vida E o seu ministério Lembrando que a Vânia Silva Ela divulgou na nossa revista R.A. Magazine Olha só A revista Que tem aí Um só propósito Que circula aí no Brasil inteiro E a Vânia Ela fez uma reportagem lá Saiu lá Foi muito bom Os contatos da Vânia Vai estar embaixo No vídeo Onde você vai poder Estar anotando E agendando Essa cantora Para Ser benção aí Para a sua igreja Para o seu evento Tá bom? Beijo, gente Tchau, tchau Tchau